Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus, vencendo aqui mais um vídeo no meu canal, né? Hoje é um vídeo de recebidos da Shem, né? E também vou, depois de apresentar o meu recebido aqui da Shem, da campanha Black Friday, eu vou fazer um almocinho aqui rápido, gente, porque uma hora eu tenho consulta com a doutora Heloísa, né? Então, rápido, rápido mesmo, esse vlog vai ser rápido. Então, gente, falando aqui um pouco da Shem, ela está com uma promoção de Black Friday, Black Friday, Black Friday, gente, eu sou mesmo pra falar esses nomes difíceis. Então, aí, essa campanha tá recheada de coisas, né? Tem coisas pro lar, coisas vestuário, coisas eletrônicas, tudo um pouco, gente, tá uma promoção. Black Friday, você já sabe como é, né? Black Friday é mesmo tudo bem barato. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês o que foi que eu pedi dessa vez. Dessa vez eu pedi só coisas eletrônicas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pedi aqui essa caixinha, tá descarregada, ó. Pedi essa caixinha aqui e com microfone, gente, adivinha pra quem? Pra Joana. Karaoke, ela tá descarregada de tanto a Joana não usar, né? Porque aí chegou e ela já não teve paciência, ela é igual eu, ela pegou e já foi usando. Mas aí, gente, é Bluetooth, né? É via Bluetooth e tem pendrive também, ó. Você bota o pendrive e arrocha nas músicas, gente. Aí tem o volume, ó. Aí você conecta, você canta e sai aqui na caixinha. Bacana. Eu pedi rosinha, né? Por causa da Joana. E ela gostou, gente, ó. Ela gostou, gostou, gostou. Vou botar pra carregar, né? Porque descarregou ontem. Também pedi, gente, é... Pra vocês verem que na Shein tem de tudo um pouco, né? Pedi essa aqui que é pra minha... Pra meu trabalho, né? Ó. Olha, gente, como é chique, olha. Aí aumenta assim, ó. E também tem o Bluetooth e tem a luz aqui também. Como é que liga essa luz? O Jeremias que sabe, ele que ligou pra mim essa luz. Aqui é uma luz, ó. Luz forte e vai clareando. Eu vou pedir pra ele me ensinar. Que ele... Ele mostrou pra mim. Olha como é bem... Aí aqui trava, ó. Aqui trava, ó. Ó. Não mexe nem pro lado nem pro outro. Aí eu boto o celular aqui, gente. Aí aqui tem o... A gente liga o Bluetooth. Aqui é pra tirar foto, ó. Liga assim o Bluetooth. E é pro meu trabalho, né? Fazer mais gravação. E ela é bem... Tem estabilidade, olha. Estabilidade. Não se... Anda mexendo o celular. Tá? Eu gostei. E a luz, pra mim poder gravar de noite, né? Gravar de noite aqui com ele. Agora, vou pedir pro Jeremias me ensinar como ligar essa luz. Ó. E tem uns pezinhos assim pra você, ó. Botar assim. Se quiser fazer uma receitinha assim, rápido. Eu tenho um pau desse, mas ele é bem mais simples. Um pau de selfie desse, mas ele é bem simplesinho, sabe? Né? Furnidão desse jeito. Que é tanto quando eu coloco... Ó. Eu coloco assim, ó. O celular... Olha, ele fica furnido. Ele fica balançando o outro. Não aguenta ficar com o celular assim, em pé. Né? Eu gostei, gente. Aí eu fechei assim, ó. Quando eu ir pras minhas gravaçãozinhas, já levo ele, né? Gravação tipo fazer compreensão no supermercado. Essas coisas, né? Também pedi isso daqui. Isso daqui, ó. Ó. Fone de ouvido, ó. Quiser escutar uma musiquinha, né? Tá lavando vazia, tal, tal. Fone de ouvido. Aí eu não sei usar muito bem isso aqui não, gente. Eu vou pedir instrução aos profissionais. Aí vem carregador, ó. Vem carregador, vem tudo aqui dentro. Vou deixar o link, gente. O link dessas peças tudo na descrição do vídeo, viu? Pedi essa caixinha também, que conecta, né? No celular. E faz uma zoada, gente. Vocês veem. Uma zoada danada. E tem carregador também. Ó, o carregador a gente bota aqui, ó. Ó. Pode botar na mão. Aí vem esse coisinha. Pode pendurar ali. A gente liga o celular e vai escutando a musiquinha. O carregador é esse daqui, ó. Só botar aqui, gente. Aí a cabeça pode ser da cabeça do celular. Ó. Pode botar bem aqui, ó. E bota pra carregar. Entendeu? Aí bota na cabeça do celular que você tem aí. E por fim, gente. Pedi esse aqui pro Gera. Ele tá todo animado, meus amores. Todo animado. Animado, animado. Por causa desse negócio que eu pedi pra ele. Ó. Eu pedi esse negócio aqui pra ele. A visão noturna. Né? Bota assim, ó. A visão noturna. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Olha aqui. Liga lá. Eu não sei mexer, gente. Eu não sei, mas ele sabe. Liga aí você vê as coisas de longe, ó. A câmera vê as coisas de longe. Aí tem como botar o zoom. Tem como botar colorido. Bota preto e branco a imagem. Ele me mostrou, gente. É bacana. Sabe? Bacana. Pra ele que gosta de pescar à noite, né? Vai ser bacanizado isso aqui. Ó. Olha. Presentão mesmo que eu pedi pra ele. Pro do Natal. E ele super gostou. Aí acompanha, gente. Também, ó. Acompanha. Carregador. E acompanha um cartão de memória pra ele gravar, né? Alguma imagem interessante que ele vê. Ele já grava aqui nesse cartão de memória. Cartão de memória e o pendrive. É um pendrive que vem. E assim. Esse aqui foram meus pedidos na Xen, ó. Na categoria eletrônicas. Lá você encontra muita coisa, gente. Tem caixinha de som. Tem de tudo, sabe? Tem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Mas. E vem a sacolinha pra botar. E tá tudo na promoção. Tudo no Black Flight. Black Flight. Viu, gente? Black Flight. Eita, meu povo. As haters vão acabar aqui comentando coisa feia aqui no meu vídeo. Porque eu não sei falar. Vocês vão ver. Preparam aí pra vocês verem. Mas eu não tô nem lá. Uma ou sem cá. Pois é, meus amores. Então, essa aqui foram as minhas comprinhas da Xen. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar os ideias. Vou deixar o link da Xen pra vocês poderem comprar. Na categoria. Ela tá recheada de promoção, gente. Vocês vão lá. Aproveita essa campanha de Black Friday. Né? E não vamos perder nenhuma promoção. Dessa campanha. Vou guardar esse aqui. Depois eu vou usar direitinho, gente. Essa é a minha menina. E a minha vez. Meu Deus. Elas vão querer. Eu acho que eu vou... Acabar dando pra ela, gente. Porque eu... Olha, eu não tenho paciência. Eu tô numa fase que eu não tenho paciência pra zoar o meu ouvido, não. Pra quem é jovem e gosta, né? Então, tá aqui. Quem gostou mesmo, gente, foi a Jojo. A Jojo amou. Vou botar pra carregar. Ela falou hoje. Mamãe, bota minha caixinha pra carregar. Ela fica andando, gente. Com o microfonezinho, ó. Andando pra ir no quintal com a musiquinha, ó. Então, eu sou a Jojo. Não é uma graça. Então, tá, gente. Isso aqui foram as minhas comprinhas da Black Friday, da Shein. Tá recheada de coisas maravilhosas pra vocês. Então, vamos lá. Vamos aproveitar tudo que a gente tem direito, né? Comprando com preços acessíveis que cabem no nosso bolso, né? Tem desconto. Tem um cupom de desconto, viu, gente? Que é... Vou deixar aí na descrição do vídeo. Tem um cupom de desconto. Nas compras internacionais, nas compras nacionais também. Vocês podem usar o meu cupom que tá valendo, viu, meus amores? Então, vamos lá pro vídeo. Hoje amanheceu um clima agradável, sabe, gente? Choveu a noite toda. Eu vou mostrar pra vocês como tá o clima, viu? Vamos lá pro vídeo. Olha, gente. Ainda tá serenando, ó. Tá serenando ainda. Pensa num climinha bom. Climinha maravilhosa. Agora eu vou lá pra cozinha que vai começar a acender o fogo. Que eu vou fazer o almoço. Hoje é cedo, viu? Vamos lá, então. Gente, vou começar a fazer meu feijão já. O fogo, ó. Já acendi o fogo. Eu vou fazer um feijãozinho. Com calabresa. E bacon. Sai, Pandora. A Pandora fica aqui, meu pai amado. Vou fazer aqui o almoço rápido, gente. Porque eu tenho que me organizar. E tá chovendo até agora, assim. Aquela chuvinha fina, sabe? Como é pouco feijão, eu vou botar só meia. Só pra dar um gostinho, porque eu vou fritar um frango, sabe? Na hora que fazer o... O feijão... Eu vou fritar o frango. Vou cortar aqui. E aí... Cortar assim, não muito grande, nem muito pequeno. Cortar esse bacon. Um pedaço desse bacon também. Só pra dar aquele gosto de feijão assim gostoso, né, gente? Sai, Pandora. Que é isso, Pandora. Não me mata de vergonha, não. Sai, Pandora. Pandora, tu sai. Tu te sai. Sai, Pandora. Eu vou cortar bem mais miudinho. Pra poder fritar melhor. Tá melhor. Pronto. Vou dividir aqui com esses gatos. Pronto. Agora, gente, eu vou fritar aqui. Ferrar vocês pra cá. Olha como tá o fogo. Eu vou tirar essa saco de carvão daqui pra cá. Nós fizemos muito carvão esses dias, sabe? Estamos com bastante carvão agora. Bastante não, assim, pra gente comer durante a semana. Pronto. 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 Deixar fritando aqui. Enquanto eu vou cortando os temperos. A cebola. O tomate. Tomate não, não gosto de tomate e feijão. O alho. Vou deixar bem aqui, alguém já vem com vocês. Espera aí. Gente, eu não coloquei óleo por causa do bacon, né? Ele vai derreter aqui. Aí, eu não coloquei o óleo. Tem que estar mexendo, porque senão... Feima. E o fogo aqui é... É assim, né, gente? E aí, eu gosto do feijãozinho com calabresa. Um dia... Agora eu vou colocar a cebola. Aqui está uma cabecinha de alho. Aqui está uma cabecinha de alho. Agora, gente, eu já vou colocar o meu feijão. Aqui como está. Chega aqui mais perto para vocês. E aí, eu vou colocar o meu feijão. Aquele meu feijão é aquele grandão que a gente gosta de comer, sabe? Um vermelhão. Agora eu vou cortar o frango. Agora eu vou cortar o frango para... Quando eu tirar o feijão, eu já botar o frango. Porque eu deixo o arroz por último, gente. Porque esse fogo aqui queima, sabe? Ele queima mesmo. Vamos botar mais um pouquinho de sal. Vou botar umas folhas de louro também. Vou colocar umas folhinhas de louro aqui. Para dar aquele gostinho, né? Especial. Então, vamos aqui de novo para a pia. Agora, gente, eu vou cortar esse frango. Para me fritar ele. Aí o peito eu vou reservar. Porque eu quero cozinhar ele para desfiar. Para me fazer tapioca, sabe? Aqui ninguém gosta de peito de frango assim, sabe? A gente fica mais desfiado. Então, vamos lá. Pronto gente, eu vou temperar esse frango com alho, pimenta, de reino, sal, tempero baiano Aí esse daqui eu vou guardar, que eu vou desfiar pra fazer com tapioca, peito de frango, viu? Então já já eu volto aqui com vocês na hora da gente fritar o frango Gente, o meu feijão já tá pronto Agora eu vou fritar aqui o frango Ó aqui como tá meu feijão, olha ele tá bem aqui do cantinho Olha, olha como tá Caldo bem grossão mesmo Tá top de linha esse feijão Vou pegar uma tampa ali pra tampar ele Agora eu vou fritar aqui o frango A minha sogra tá bem ali na casa da vizinha, né? Que ela veio por mudar aqui, ela gosta muito ali da minha vizinha Não sei se eles vão almoçar aqui Só que eu vou fazer muito arroz aqui Aí eu vou fritar esse franguinho Comidinha saipira, da roça Eu vou fritar tudo, gente, porque Se por acaso eles vão almoçar aqui, né? O frango vai dar Temperei com todos os temperinhos que merecem Esse frango só tá passando aqui Aí Vou deixar aqui fritando Vou pingando um pouco de água E meus amores, aí eu já volto Vou mostrar meu almoço pronto Com vocês E almoçar aqui mais a jojo Muita gente tá com foda da jojo, né? Joana, faz um que é mais aparecendo no vídeo Vai crescendo Rapidinho, é perdendo aquela empolgação E assim Então já já eu volto aqui com vocês E meus amores Gente, meu almoço já tá pronto Olha aqui o feijãozinho Da hora Ó Tá nem frio por causa daqui tá na beira do fogo O meu frango frito ficou assim Gente, eu nem achei a tampa dessas panelas Vocês acreditam? Tá lá pro outro armário Olha E o arrozinho Acho que tá saindo fumaça Tirei agora do fogo Agora eu vou almoçar aqui Mais a joana Né? Vou botar a comida dela Vamos almoçar Aí eu finalizo o vídeo aqui com vocês, viu? A joana já chegou da escola Vou mostrar ela Cadê a joana? Olha, gente A joana chegou Dá um oi aí, joana Oi Como foi na escola? Bem É... Aprendeu algumas letras? A sua letra aí? Eu acho engraçado, gente Ela só letrando Pô, então tá bom Pede o joinha aí Se inscreve no canal Pede o joinha Se inscreve no canal Pede o joinha aí Compartilhe esse vídeo E beijo E almoçar Pois tá bom, gente Vamos almoçar Deixa o like Vamos almoçar Já já eu venho aqui com vocês Gente, vou colocar aqui O meu almoço da joana Bora, joana, almoçar Mas, mano Amanhã não tem aula Hã? Amanhã não tem aula Amanhã não tem aula? Quem disse? Eu ganhou Esse daqui Hã? Já me deu uma cagada Me pediu, né, dã? Caralho, você saca Que tá bom Almoçar Que eu vou lá Me consultar Lá com seu pai Vou botar aqui Um pouquinho pra joana, gente Eu quero ficar com ele Pois vai ficar? Eu vou botar aqui o meu Aí você Quase Vou botar aqui um feijãozinho da hora Um feijãozinho com bacon Um feijãozinho com bacon Um franguinho frito Um franguinho frito Gente, agora vamos almoçar Pega a farinha lá, Joana Aquela farinha branca ali Aqui, ó A farinha branca Não, eu quero dar branca Aqui, gente, a farinha de pulpa E aqui a farinha branca, ó Pois eu quero a farinha amarela Porque a farinha amarela Eu gosto mais da farinha branca Pra comer com a comida E eu já bati lá Vamos ver se a comida tá boa Duvido Duvida de quê? Tu também tá Hum Tá bom, gente Uma delícia Ó Bota pouca farinha, mulher Eu botei Mas tá bom, não Tchau Misty mountains, dusty roads ahead Crossing rivers, dreaming of a bed Boa tarde, gente. Gente, já cheguei aqui em casa, já fui na cidade. Eu só almocei, né? Nem finalizei o vídeo. Agora eu tô passando pra finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu fui na cidade, consultei, né? A doutora pediu os exames de rotina. O exame que a gente todo ano tem que fazer, né, gente? Cuidar um pouco da saúde também, né? Só de planta. Porque a gente tem que ter saúde pra cuidar das plantas, pra cuidar dos bichos, né? Pra cuidar da casa. Então, ela passou os exames. Segunda-feira eu vou marcar, eu vou fazer. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Acabei de chegar aqui em casa. Então, passando pra finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado, viu, meus amores? Vou deixar o link das coisas da Shen, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou deixar os ID, vou deixar tudo. E vamos aproveitar o Black Friday da loja. Viu, meus amores? Vai estar recheado, repleto de coisas pra vocês. É o mês todinho. Novembro, dezembro, vai ter Black Friday lá na Shen. Viu, meus amores? Então, vamos lá. Usa meu cupom bastante, viu, meus amores? Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.